E aí galera do meu canal, o que tá falando aqui é Kelvin Klein, não se esqueçam de se inscrever nele e ativar as notificações, né? E dá aquele like que gostou, que é eu, Kelvin Klein, que é meu amigo Romildo, hoje tá sendo meu chofer, né? Que depois que a gente começa a ganhar dinheiro, né? Pra fazer sucesso, a gente não anda mais na direção, a gente anda mais aqui central. Então, o pessoal me perguntou aí no grupo, se eu ganhasse um milhão de reais, o que que eu fazia? Se eu ganhasse um milhão de reais, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia pegar mil reais, eu ia tocar fogo nele, ia fazer um dinheiro, ou ia fazer um vídeo, pra dizer que eu tava ficando doido. O pessoal disse que a gente que rasga dinheiro e que não quer ver se o cara é doido mesmo, é se o cara rasgar dinheiro. Eu ia tocar fogo, era pra mostrar que eu tinha dinheiro. Aí depois, eu ia pegar, ia fazer um sorteio no grupo, porque cê sabe que todo mundo tem dificuldade, né? Tem dificuldade, meu Deus, né? Nasceram lá, não sei? Oi! Nasceram lá, não sei? Aí depois eu ia fazer o que? Pai, não sei lá o que que eu ia fazer, eu ia fazer mil reais é dinheiro, mil reais é dinheiro. Aí como todo mundo ia comprar um carro, ia andar de ônibus, o cara andar de ônibus pra viajar é bom, o cara andar de ônibus no busão mesmo pro cara ir trabalhar é pai, mas não dá certo. É, nós estamos aqui, ó, cidade de Timona, que é um lugar onde nunca ninguém andou, aqui, que é o, é o banco, ali, ali, é o romeiro direitinho, que é aí, vou baixar aqui o vídeo pra vocês verem aqui, que tem um barbeiro aqui andando aqui. Pois é, gente, se eu ganhasse um bilhão de reais, um bilhão de reais é a primeira coisa que eu ia ficar milionário, né? Que é uma empresa de ônibus aqui, daqui de Timona, vocês verem aqui, né? Que é a famosa fazer o mechã aqui, Ramon, depois tudo paga aí, né? Que tu vai no mechã aqui do busão aqui, é até ar-condicionado, wi-fi e tudo. Pois é, pois, vai, qualquer coisa, se inscreve no meu canal aí e bota aí pra frente aí, porque um milhão é tanta coisa que ia fazer, sei lá, ia gastar esse negócio aí, não ia faltar, não faz, todo mundo ia fazer. E aí, vai, qualquer coisa, clica no meu canal aí, vamos aí, vai dar tudo certo, valeu, qualquer coisa, é picadinho, fica, inscreve no meu canal, valeu, tchau.